Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Padre Fábio de Mello foi duramente atacado no Twitter Simplesmente por contestar a saídinha de Alexandre Nardone Para quem não conhece, Alexandre Nardone se envolveu no caso da menina Isabela Que foi jogada na janela pelo próprio pai e pela madrasta Eles disseram o seguinte no Twitter Abre aspas Não entendo de leis, mas a saídinha deveria ser permitida somente no dia de finados Para que visitassem os túmulos dos que eles mataram Somente esse Twitter foi o estopim para que muitas pessoas fossem xingar Fossem falar que ele está errado, etc Meus irmãos, chegou o tempo que temos que provar que a grama é verde A falsa compaixão O falso perdão Assim como o venerável Futunshin fala em um vídeo Está aí As pessoas defendendo o bandido E digamos que esquecendo a vítima As pessoas começaram a falar que o padre não tinha compaixão, etc Nós vemos muito bem como ele age nas redes Ele digamos que é da turma do não julguês E até demais Um desses comentários A pessoa fala Meio doentia essa ideia do padre Doentio É esse sistema laico Que deixa a vítima de lado E quer priorizar sempre o bandido Olha o que está acontecendo Muitas pessoas defendendo o Nardone Realmente Essas pessoas não deveriam ter saídinha nenhuma Se fosse para ter Para visitar o túmulo dessas pessoas A cadeia deixou de ser um lugar para penitência Como o nome diz Penitenciária Para ser um reduto De onde pessoas vão Não aprendem nada E saem Até pior E tem até pessoas que dão fama Para essas pessoas Para esses bandidos Mas também padre Convenhamos Se o senhor fosse mais duro Em suas catequeses Isso não aconteceria Essas pessoas tomariam vergonha na cara Esse não julguês Esse emotivismo Tá nisso Jujubice Pessoas defendendo o indefensável Obviamente que todos merecem uma segunda chance Mas quem vai aprender com leis tão frouxas assim? Dando saídinha de dia dos pais Para quem matou o pai Dando saídinha de dia das mães Para quem matou a mãe Esse Brasil Com certeza É um país engraçado Não existe Ainda tem pessoas que defendem isso É um absurdo E vemos também que as pessoas perderam a noção de sacerdócio Que o padre também deve dizer Que ele deve ser ortodoxo Que não deve dar boi ao pecado E dar essa frouxidão Essas pessoas beiram ao pecado E dizer Que essas Aliás ofender O padre É pecado Essas pessoas devem colocar a mão na consciência Antes de dizer besteiras Estudar Ver o nosso catecismo Etc Uma catequese forte Uma catequese eficiente E chamada conversão Muda muitas pessoas Principalmente esses pensamentos de Jujuba Gente emotiva Que se deixa levar somente Pelo que a mídia diz Pelo que os esquerdistas querem que vocês sejam Oremos pelas pessoas Também Que o padre continue falando a verdade Que tome um rumo Que realmente Se volte A igreja católica A verdadeira piedade E o verdadeiro senso de justiça Que não é afagar Quem é Quem fez o delito Que não é afagar o pecado E etc E sim Dizer a verdade Dar penitências Leis rígidas Deus abençoe a todos Compartilhe o vídeo Se inscreva em nosso canal Maria sempre Música Legenda Adriana Zanotto